Oi pessoal, tudo bem? Mais novidades de baixa renovação como eu sempre faço nos vídeos. Geralmente, esses vídeos eu boto mais no horário da noite. Basta renovações aqui envolvendo três empresas, começando então da Blanco. A Blanco, vou até atualizar a informação desses ônibus que eu quero da Pedotiba aí que estão na garagem. Inclusive, recebi essa imagem, o ônibus já está sendo reformado, recebendo a pintura da empresa. Vai ficar com a Blanco mesmo, atualizando cinco unidades. Recebi até a numeração do prefixo dos ônibus dessas cinco unidades. Agora, só resta saber em quais linhas em que esses ônibus vão operar. Vamos ver em qual setor que ficará, se será no setor de Paracambi ou se será no setor de Queimados. Vamos aguardar quem souber, deixe os comentários aqui embaixo. E a Transportes Machado, inclusive, há muito tempo que eu não vi esse rodoviário desse modelo aí, que era da Única, no qual depois foi para Machado, no qual era usado para serviço de fretamento. Apesar de a Machado operar com carros rodoviários, mas desse modelo era para fretamento. E agora está sendo baixado. Isso também porque chegaram ônibus seminovos rodoviários para Machado. E a Machado também continua renovando com seminovos para suas frotas urbanas. Vamos ver como será este ano. Em 2023 isso ocorreu com mais frequência. O que esperar para este ano? Vamos aguardar. E por último, não poderia deixar de falar da cidade das Hortência, que continua renovando com seminovos. Inclusive, esse também é de uma empresa do Rio de Janeiro. Assim como ela recebeu a renovação de ônibus, que era da Alfa, agora recebeu isso, que era da Vila Real. Isso porque a Vila Real continua recebendo ônibus novos e bastando esse modelo mais antigo. A Vila Real vendeu também para o Grupo Redentor, vendeu para outras empresas, até mesmo fora do Rio de Janeiro. E agora a região serrana. É isso então. Mais novidades em outros vídeos. Continue acompanhando, se inscrevendo, compartilhando e ajudando no crescimento do canal. Ficarei por aqui. Até a próxima.